Chama, 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 chama da tensão Chama, chama no céu, vai, chama, chama, chama da terra Chama, chama a Logeada, do aха Foi no verão, foi no vaguinho tá doidão Tá fraternho, ó, só pra puxar em� Dok Chama, chama, chama... O que é isso? Chama! 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 Quer estourar? Chama o DJ! Chama o DJ do sucesso! 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 E pelo primeiro mega-trane, Maquinha, a gente é boa e mais um produto! Volta a rodar! Chama o DJ do sucesso! Chama! Deixa é ver pra casa! Oi! Eu sou meu! Deixa ela de novo! E aí? Oi! É muito, senhores! Alto! Tau! Tu e no palco vai aí, pra ver o homem! Dizem! Pq! Chama o DJ do sucesso! Chama o DJ do sucesso!